Uau! Onde a gente tá? No mundo encantado, Juju. Um lugar onde todo mundo pode ser o que quiser. Por exemplo, o que você sempre quis ser? Dançarina! Mas eu acho que eu nunca vou conseguir. Já sei. É porque você... Porque eu nunca consigo decorar as coreografias. Eu me embanano toda. Mas aqui você consegue. Pode acreditar. É só desejar profundo. Ai, não! Outro mosquito? Que mosquitada! Mosquitada é o coletivo de mosquitos? Achava que o coletivo de mosquitos era a Ilha Bela. Mas pelo jeito, acho que é aqui mesmo. E agora? Quem poderá nos defender? Eu! O chapolim colorado? Não! A sapa cega! Uau! Como você faz isso? Uau! Eu fiz um curso de língua à distância. Eu sempre achei que esses cursos de língua à distância eram muito fajutos. Oh, tem que ter bom ouvido, sabe? Ajuda quando você não enxerga! Hã? Como assim? Sabe por que a girafa tem um pescoço comprido? Por quê? Porque ela estava com muita fome e acabou engolindo um poste? Oh! Nada disso, engraçadinho! Foi porque ela precisava alcançar os arbustos mais altos. E aí, com o passar das gerações, o pescoço foi ficando cada vez mais comprido. Hum, mas e o que isso tem a ver com o ouvido? Oh, o princípio é o mesmo. Quando a gente não enxerga, passa a ouvir melhor! Um sentido apura o outro, entende? Hoje, o fato de eu ser cega acabou me trazendo benefícios de ouvir muito bem. E hoje, eu consigo capturar mosquitos com precisão absoluta! Caramba! Isso é que é ver o lado bom das coisas! Ah, pelo menos isso eu consigo ver! É, parece que não, mas até que faz sentido! Vai vendo! Ah! Vejo dois mosquitos pelo ar Já voaram para outro lugar Vejo dois mosquitos na sua perna Já voaram para outra perna Um está no pé Outro no outro pé Ó, quantos mosquitos pelo ar Vem, que Deus, 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 que Deus Mosquitos pelo ar Música